Eu acho, eu acho a mesma coisa que eu acho. Eu acho que é impossível. Violino é aquele instrumento que quando... Tá captando aí? Tá, você faz uma frase muito veloz, assim, a gente fica até tipo meio... Apreensivo. Apreensivo, assim, de madrugada. Eu tava assolando, cara. Você vai assim, ah! É, cara! Apreensivo, eu senti assim, vai capotar. Vai bater. É que a gente pensa com a nossa humanidade, assim, com a nossa forma de pensar a mecânica das mãos. Você é um alien. Você é um... Nossa, velho! É um outro ser, né? Ele parte assim, tipo, andando na corda. Que louco! É que a gente pensa como a gente, né? É porque a parede tá sendo muito mais difícil do que num instrumento, por exemplo. Fazer uma frase como essa. O violino parece ser muito... Mas enquanto eu toco, eu me sinto assim, também. Eu também me sinto assim. Como se eu tô na bola sem rede de segurança. Sem rede de segurança. Eu me sinto assim também. Cara, fantástico. Maravilha. Que bacana. Everton, novamente... Ah, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Ficou bem vindo. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Só de vir aqui já. Lá de Campinas. Lá da... Da toca de vocês lá, como eu disse, né? Lá de Campinas. Que eu tive o privilégio de conhecer. Porque, pô, eu posso falar. Eu sou amigo. Amigo de você. Amigo da Camila. Conhecer a princesa do oeste. Brinco de ouro da princesa do oeste. Brinco de ouro da princesa do oeste. Não. Eu sou... É uma controvérsia. Então, vamos lá. Eu já recebi uma repreensão dali. Eu vou contar a história... Distrito Sousas. O que que é? Joaquim Gínger. Não, não. Eu nasci em Campinas, mas meu pai é paranaense e ele me registrou no Paraná, a cidade dele. Então, legalmente, eu sou paranaense. A melhor não foi. Só que eu nasci em Campinas. Minha mãe me disse que eu nasci em Campinas. Então, ela sabe. Ela sabe. Então, eu nasci em Campinas, mas legalmente eu sou araponguense. Nossa, olha. Arapongas do norte do Paraná, perto de Londrina. Lá tem muita Araponga. Mas eu cresci em Campinas. Sim, sim. A partir dos 5 anos de idade eu moro em Campinas. E daí, como é que você chegou no violino? Por que que você começou a tocar violino? Meu avô era violinista amador de igreja, só que ele faleceu e eu tinha exatamente 5 anos. Eu não lembro nada dele. E um dia, eu tinha uns 11 anos, eu estava na casa da minha avó, fuçando em coisas, e achei o violino dele. Que ninguém tocava, ele era o único músico da família. E eu achei o violino e comecei a brincar, montei, botei cordas, um tio me ajudou. E foi assim, foi o primeiro contato que eu tive. E a partir disso, eu comecei a estudar por conta e fui procurar professor. E teve acertos, erros no caminho. Foi assim que eu comecei. E daí você foi para a graduação. Então, aliás, eu já estava contando aqui antes, mas você foi para a graduação na USP. Foi onde eu te conheci. Exatamente. E aí você se graduou em violino lá na USP. Graduou em violino, fiz mestrado, estou fazendo doutorado agora. Sim. Se tudo der certo, mais um ano eu termino. Legal, legal. O mestrado do Everton foi... você fez um... pode-se dizer uma análise da composição do Glauco Velasquez? Uma análise de performance? Não sei como é que posso... Uma análise com viés interpretativo. É a análise do intérprete. Porque tem a análise que o pessoal da musicologia faz, que é muito válida e muito importante. Mas a análise do intérprete tem como objetivo, assim, levantar e compilar informações úteis ao intérprete. Não necessariamente apenas para você compreender a obra, a composição, o processo composicional que o compositor usou. Mas isso é interessante, mas isso não necessariamente fornece subsídios para uma interpretação. Para você trazer aquela peça à vida. E aí a análise do intérprete olha outros aspectos da obra. São os aspectos interpretativos, justamente. Então foi esse o meu trabalho. Importante falar para o pessoal, Glauco Velasquez é um importante compositor brasileiro, que era um pouco, vamos dizer assim, pouco conhecido até, né? Pouco conhecido pela história dele. Ele morreu com 30 anos, muito jovem. E ele foi, também por acaso, logo em seguida teve o surgimento do Vila Lobos, que ofuscou todas as outras estrelas que acabaram, né? E ele faleceu aos 30 anos, tem uma história de vida novelesca, né? Assim, é uma coisa... Pitórica, pitoresca. E é um compositor que está sendo retomado nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Ele tem uma obra, eu não lembro o número, eu tenho lá no meu trabalho, mas 160 e poucas obras. E tem coisas muito interessantes, apesar do pouco tempo de vida que ele teve para trabalhar. Das coisas que me interessam, eu tenho duas sonatas para ouvir no piano muito legais. Eu estudei uma delas no meu mestrado. E mais 17 peças curtas para ouvir no piano. Então esse foi o recorte. E a sua atuação hoje? Você é concursado e músico da orquestra da OZU, né? Orquestra da Sinfônica da Unicamp, né? Você já também teve passagem pela OCAM, na USP? Eu toquei em várias orquestras, às vezes como concursado, às vezes como convidado. Você foi para a Alemanha também durante a graduação? Estive na Alemanha, fiz um intercâmbio curtinho. E eu fui para a Karlsruhe, no sudoeste da Alemanha, que tem uma escola de música muito importante. Tem uma escola de cordas maravilhosa lá. Foi uma experiência muito enriquecedora. E é isso. Trabalho como músico de orquestra, em vias de terminar a formação acadêmica. Terminar o que nunca acaba. O que nunca acaba, claro. Terminar é só para a forma. Sim, sim, sim. Só entregar, só desistir ali. Termina uma fase. Desistir ali, momentaneamente. Falar, não, tá bom, é o que... Foi o que deu para fazer até aqui, com o prazo, né? Legal, legal. E depois você também foi músico residente do Instituto de Arte da Unicamp, né? Foi o que, esse ano? Foi esse ano, tive o convite de um professor de regência. E eu fui artista residente da orquestra do departamento, que a orquestra dos alunos de gravação, né? E aí eu toquei dois concertos, espalei um concerto. Eu tive oportunidade... É raro, né? Você ter oportunidade de tocar concertos com orquestra. Você tem uma orquestra à disposição. E esse ano eu tive uma, assim, grande felicidade em tocar dois dos mais importantes concertos. Beethoven e Brahms, né? São os dois dos mais importantes da literatura. Do violino com certeza, mas não só do violino. Do gênero, concertos, né? Beleza. E conta aí, você falou que vai ter uma data especial agora com relação a essa partita que você tocou de bar, né? Conta um pouco mais dessa obra, porque que você escolheu ela, os desafios, né? É, exatamente. Essa partita 2 faz parte de um conjunto de três sonatas e três partitas para violino solo do bar, e elas foram compostas em 1720. Então, ano que vem, elas completam 300 anos. E, assim, elas foram brevemente esquecidas após a morte do bar. Como a obra dele não foi, ela teve uma retomada um pouco posterior. Teve um ato ali de conhecimento. Mas, graças ao Mendelssohn, ela foi retomada e descoberta. E essas três sonatas e três partitas ocupam um lugar especial na literatura de violino. Elas são o Velho Testamento, assim, não tem como não passar por elas. Todos os violinistas estudam, ou uma, ou duas, ou todas elas. Elas são importantíssimas. Elas são o cravo bem temperado. O que o cravo bem temperado é para os teclados, essas sonatas e partitas são para o violino. É mais ou menos essa a relação. Que beleza. Então foi um privilégio para nós, hein? É um privilégio, foi meu. É isso aí, ao vivo aqui, há cores aqui na frente. Que legal, foi meu. E você continua gostando de vinho, café, essas coisas aí? Vinho, a gente deu uma parada. Mas café... Café, se fizer uma análise do meu sangue, vai ter de cafeína. É assim, café, eu adoro café. Que bom. Graças a minha namorada, que me viciou. Quando a gente começou a namorar, eu não bebia café. Mas agora, ela me levou para esse caminho sem volta. Ah, ela era da Terra Roxa lá. Vamos falar da Camila agora um pouco? Camila é minha amiga lá de infância, lá de Jaú. Que a gente estava falando lá da banda Marcial, Tio Cassiano. Ela é a família toda, 20 anos atrás já. E Jaú, Terra Roxa, foi uma das... Segunda, terceira maior cidade exportadora de café do mundo. Depois de Ribeirão Preto, aquelas coisas. Na época da República Velha aí. Então, acho que tem a ver, né? Tem uma influência aí. Só que café lá é ruim, né? Café lá é péssimo, robusta, né? Aquela coisa. Não, agora nem se fala, agora nem existe mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora virou tudo cana. Virou tudo cana. E, inclusive, vamos falar, eu conheci, eu tive o prazer, a alegria de conhecer o Everton. Obviamente, eu já sabia que a Camila estava namorando o Everton através das redes sociais, na época lá. Também longínquo já. 2011. 2011 ali. E daí eu sabia, já que você estava namorando e tal, tinha visto por foto. E daí eu fui fazer uma disciplina optativa, né? Arquiteto lá, a FAO, né? Na USP, tem essa possibilidade de você fazer várias disciplinas optativas, desenhar seu curso ali. Aí eu, com todo o meu interesse, fui lá na ECA, né? Fazer disciplina optativa de fundamentos da acústica, que é obrigatória para vocês. Pra mim era só uma optativa. Aí eu estava lá na turma, na primeira, segunda aula, eu olhei, lembro que eu olhei e falei, Nossa, mas parece muito o namorado da Camila, que eu tinha visto só por foto. Aí eu cheguei, né? Foi muito legal. Desde então a gente se fala sempre, já teve um amigo mesmo já há muito tempo. Deu uma sumida, né? Esses últimos meses aí. O último ano, eu acho que, nossa, foi uma correria de todos os lados, né? Pra nós todos, eu acho. Esse doido tocando um monte. Tocando um monte. É, eu toquei um monte e você acaba se isolando. Sim, sim. Eu também construindo um monte de guitarras. É, eu preciso retomar contato que faz mal se isolar. Sim, sim. Tem que ter contato. O mundo fica parecendo mais hostil do que é, né? É, fica mais cinzeno. Fica. Fica mais cinzeno. Você tem que sair, né? É, precisa de contato. Calma, mano. E agora sim, vai, que você não queria que perguntasse mais. Pro próximo ano, qual que é? Entregar o mestrado, o doutorado, perdão, e aí? É, eu tenho um ano e meio pra terminar o doutorado. Quero ver se eu termino no ano que vem. Tá preparando alguma peça, alguma coisa pra tocar? Ainda não tá definido o repertório pra defesa, né? Mas depende de reunião com orientadora. Claro. Que me orienta muito bem. Eu só tenho, tem tantas histórias aí de... Péssimas, né? Não tem problemas com ela. Ela é sua orientadora. Não é o meu deusinha, né? Não, não tem nada a ver, gente. Ela é uma sobra de música grande. Ah, é? Mas não é. Olha, não. É a professora Eliane Toquete. Excelente orientadora, excelente violinista. Tive a sorte de ter aula com ela da graduação até agora. Às vezes você aprende com a aula dela, né? Eu já vi alguma coisa só na internet. Já toquei, já fiz música de câmara com ela. Exatamente. Algumas vezes já fiz Quinteto de Schumann, já fiz estreia de música contemporânea. Foi o que vocês... Isso eu vi lá, não. Foi o MCB, né? Isso, o Festival de Música Contemporânea Brasileira. É um concerto com estreia de peças. Sim. Com descompositores. Foi bem legal. Que bacana. Que bacana. Roberto, novamente, muito obrigado. Vamos agora... Terminou aqui a entrevista. Vamos para a parte melhor ainda, que é... Tomar um café. Tomar um café, comer, prosear. Vamos! Vamos! Vamos... Vamos... Vamos nessa nova fase... Obrigado.